O que é isso? Música 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 O rei dos quartos de Guillaume. Diz algo ali, fala. Olá. Olá, querido público. Olá, querido público. Essa é a minha carro, você vê? É minha carro que vem muito forte em quartos de Guillaume. Hoje é o Vite-Grenier. Estamos em 3 horas. Faz uma apresentação ao Vite-Grenier. Nós somos o Vite-Grenier. Nós somos o Vite-Grenier. Nós somos o Vite-Grenier de 2011. Nós vamos ver os jogos de Playstation. Nós vamos acheter. E é bom. Nós vamos ver. 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 Vamos ver.